Olá, amigo inscrito do canal, cara, falando novamente e respondendo uma pergunta, olha só, Banco do Brasil, estou aqui na frente da agência de Jaú, do Banco do Brasil, deste concurso então, daqui 4 meses, pode ser que você, se você é da região aqui de São Paulo, da região aqui de Jaú, possa estar trabalhando aqui numa agência dessa. Então, gente, o que eu quero gravar é a dúvida que muita gente me pediu sobre a questão do auxílio alimentação, e muita gente não coloca isso, o tempo que eu trabalhava no Banrisul também era o mesmo sistema, a gente tinha um valor alto em auxílio alimentação, e a dúvida que as pessoas têm é o que? Se você recebe esse valor em dinheiro, ou se você recebe em um cartão alimentação, lembrando que, por exemplo, no judiciário, pelo que eu sei, pelo menos no meu caso e outros judiciários que tem, o valor do Vale Alimentação é acreditado juntamente com a remuneração, então você recebe em dinheiro, no dia do pagamento você recebe em dinheiro. No Vale Alimentação do Banco do Brasil, segundo alguns amigos que eu tenho, e como era o meu Vale Alimentação também, ele é em cartão. Pelo que eu entendi, é um cartão da Lelo, pelo que me falaram, mas independente de qual cartão que for, é um contrato com alguma empresa, para que você possa utilizar o seu Vale Alimentação ou refeição, só que em cartão. Aí a grande questão que o pessoal me diz, poxa, mas R$ 1.800 em Vale Alimentação, daqui a pouco eu, com uma família, com uma esposa, duas filhas, que eu tenho idade grande, 17 e 9 anos, então eu acabo tendo um valor, um gasto legal aí com o Vale Alimentação, então praticamente eu utilizo quase todo esse valor, hoje eu não recebo em Vale Alimentação, eu recebo em dinheiro e menos. Então praticamente, esses R$ 1.800 para uma família grande, pode ser que você use todo o valor. Mas a grande pergunta é, eu estou fazendo um concurso agora no Banco do Brasil, sou sozinho, por R$ 1.800,00 provavelmente vai sobrar dinheiro aí no final do mês em Vale Alimentação no Banco do Brasil. Cara, o que eu digo para vocês é o seguinte, você pode usar esse Vale Alimentação e refeição aonde? Nos mercados, que é o que eu mais usava na época, quando eu tinha, e logo quando eu casei era só eu e minha esposa, então sobrava, e como que a gente fazia? Como eram mercados que aceitavam valimentação ou também restaurantes, então o que acontecia? Normalmente sobrava um valor e aí você ia gastando ou comprando com os eletrodomésticos ou coisas que você precisava aí no final do ano. As grandes redes de supermercado, por exemplo, no meu caso, a rede grande que nós tínhamos lá em Passo Fundo, onde eu residia, era o Bourbon. Então, a rede Bourbon de supermercados tem diversos, diversos, diversos produtos para vender. E lá não há uma separação, pelo que eu me lembro, a não ser que mudou, mas na época não havia uma separação entre você comprar um eletrodoméstico, entre você comprar uma televisão, por exemplo. Então, eu utilizava o que sobrava do cartão alimentação sempre quando eu precisava aí comprar alguma coisa para casa, né, que tinha nas grandes redes de supermercado. Então, essa é uma das dicas que a gente dá para você, tá? Para que você use, então, a sua alimentação aí nessas grandes redes de supermercado. Outro fator que pode acontecer, por exemplo, se você não usar todo o Vale Alimentação e quer fazer compra no mercado, daqui a pouco você pode fazer aí o valor que fica no cartão alimentação, você vê com algum familiar, algum amigo, com o pai, com a mãe, ó, mãe, hoje eu passo o cartão alimentação aqui, eu vou lá e faço a compra do mercado, a senhora me dá em dinheiro. Era uma outra possibilidade que eu fazia, às vezes, com o meu pai, né, meu pai, ó, a gente tem que fazer compra lá no final do ano, ou compra do mês lá, que eu estava em passo fundo, ó, pai, hoje eu deixo que eu passo aqui, está sobrando o cartão alimentação, eu passo aqui, o senhor repassa o valor para mim ali do que o senhor ia gastar, e a gente vai acertando, eu utilizava disso. Então, essa é a única dinâmica que você tem do Vale Alimentação, então, no Banco do Brasil, pelo que alguns amigos me falaram, e pelo que eu vivi também trabalhando em banco, é isso. Então, você tem que utilizar do Vale, no supermercado, né, e em restaurantes. Então, muita gente não fala, muito curtinho já joga isso aí como dinheiro, então tem essa diferença, tá? Tribunal, eu sei que os tribunais pagam em dinheiro, agora, Banco do Brasil, Banrisul, o Vale Alimentação é num cartão que você vai gastar tudo mesmo. É isso aí, gente, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, não perca nenhuma atualização, a gente vai estar falando aí do concurso ali do Banco do Brasil. 120 dias até a prova, e eu espero que você esteja aprovado aí no próximo concurso. Um grande abraço, e Deus no controle, sempre!